Olá, hoje vamos tratar a seguinte situação. Estou tentando devolver um documento de entrada, porém ele não aparece, não apresenta na opção retornar do pedido de vendas. Então, o primeiro ponto que vamos analisar. Aqui temos um documento de entrada, número 0702, série 01. Vou vir aqui no pedido de vendas, vou na opção retornar, vou informar o meu fornecedor, vou informar a data de hoje, que é a data de emissão do meu documento de entrada, foi incluído hoje, e vou marcar aqui a opção documento. Ao dar ok, veja que não aparece documento de entrada. Então, o que iremos fazer? Iremos incluir um filtro, a fim de identificar se já foi incluído o documento de entrada, já foi vinculado aqui no pedido de vendas, porém está com o status em aberto. Então, para fazer essa identificação, vamos clicar aqui em filtrar, outras ações, relacionar, vamos marcar essa opção aqui de baixo, C5 Underline Inum, e dar ok. Vamos em criar filtro, desmarcar a opção C5 e marcar a opção C6. Vamos buscar aqui o campo NF Origin. Então, aqui, NF Original, e eu vou informar aqui o número da minha nota. Vou adicionar, vou clicar em salvar e vou marcar o filtro. Vou aplicar, veja que aqui eu já incluí o pedido de vendas no sistema, porém eu não finalizei a devolução. Por esse motivo, ele não apresenta na rotina de retornar do pedido. Veja aqui o tipo de devolução, o meu item. Se eu for aqui em outras opções, Tracker e Rastrear. Veja que ele vai apresentar os dados do meu pedido. Se eu vier aqui, correr a linha do item até a linha nota de origem, veja que ele vai trazer aqui a minha nota fiscal 0702, série 01, que é o mesmo documento que se encontra aqui no documento de entrada. Então, é importante fazer esse filtro para identificar se a nota já não foi vinculada em um pedido e se está com o status em aberto somente não foi finalizado o processo. Se eu vier aqui e excluir esse pedido de vendas... Vou confirmar a exclusão. Ele desapareceu. Se eu vier em outras ações, Retornar. Informar os dados do meu fornecedor. Clicar em Documento e OK. Veja que a nota apresenta aqui para retornar. Então, é só clicar em Retorno. Ele irá apresentar o documento e eu prossigo com a devolução da nota. Clico em Salvar. Ele já saiu aqui da tela e já me criou o pedido de vendas. Música